Todos querem paz e liberdade, liberdade de ir e vir, liberdade para estar com quem quiser, liberdade de culto, liberdade para proteger as crianças do mal, para proteger sua liberdade e muito mais, aprenda combate. Aulas presenciais, aulas online, ao vivo, whatsapp 21 97 285 0287, seja membro da nossa família.